Caillou 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 Piscadinha Piscadinha Deixa a língua Deixa a língua Fala Hi Ricky Fala Hi Mommy Hi Mommy Hi Mommy I love you Mommy I love you Mommy Do you love Mommy? I do Mucho, Mucho Mucho, Mucho No Rick Mucho, Mucho No Caillou 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 Ya sabe o que é lindo de fora menina? Parabéns pra você Caio Tchau 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 I'm watching you I'm watching you Tira uma madeira da boca, fala I'm watching you Fala I'm watching you Fala Marina Marina Oh my goodness Fala Marina Marina Olha pra cá I'm watching you I'm watching you Fala Poppy A, B, C, D A, B, C, D Fala One One Two Three Four Five Excuse me Yeah Arms up Arms up, Ricky Arms up, Ricky Yeah, ooh Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Caio Caio Não Pode deixar quieto Caio É o computador da vovó Deixa quieto Ricky Ricky Não É a Lá Um